Governo Timor-Leste no Austrália, o entendimento com o processo de adacadoras gritos andrais no Timor-Leste. Rafael participa à Conferência Nacional e ao Ministério de Finanças, a Itália Clarandil, sexta-feira. Ministro do Petróleo no Minerais, Vitor da Conceição Soares, informa processo de negociação entre o Governo Timor-Leste, o Austrália, e o primeiro trimestre, a irresolução. A discussão é o segundo trimestre do Governo Rai Rua e a ONU Entendimento Bambalo, com o processo de adacadoras em um município de Viqueque. Governante de Suzereba, o Governo Fone Bambam, cair pasta, petróleo e minerais, a continua obra em um Governo da Ualu Rousequela, a toda adacadoras gritos andrais no Timor-Leste. O Governo da Ualu Rua e a ONU Entendimento Bambam, cair pasta, petróleo e minerais, o primeiro trimestre, a ONU Entendimento Bambam, cair pasta, petróleo e minerais, o governo do Timor-Leste e a Austrália, a negociação bilateral e a ONU Entendimento Bambam, o projeto tem que ir lá e tem que ir roto. O primeiro trimestre tem que ir lá. Mas tem diferenças, bala atrasa, mas agora continua a avançar e agora o segundo trimestre é o objetivo. Mas tem que ir lá e ter a negociação. E daí é que defende o meu interesse. Então, como ele relata a ONU, para o governo ter mais sede de Macumayú, tem que sustentar. Na fato, tem bons atingimentos agora lá, e conclui também o interesse do Estado de Tome, que é o Partido Ida Carruaniano. Enquanto o projeto líquido natural GANS-LNZ, adessa o projeto Ida Nebe-Bot, o estado de Cadoras, no Timor-Leste, no Campo Grito-San-Rais, mas a área BASU-Viqueque. O estudo de viabilidade identifica o total raiva e a implementação do projeto LNZ. Em muitos hectares, a Rua Lima Nulo, a Rua Atostolo, 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 que o estado de Cadoras, a Rua Atostolo, a Rua Atostolo, a Rua Atostolo, Sira selig.